A sociedade pode participar da elaboração do plano plurianual, que prevê os objetivos e metas a serem seguidos pelo governo pelo período de quatro anos. Hoje foi apresentado um balanço das políticas públicas nos últimos anos. O Fórum Interconselhos é um espaço para debate da sociedade que apoia a elaboração do plano plurianual. Na agenda, temas como juventude, população de rua e idosos. Na quarta edição do Fórum, realizada nesta segunda-feira, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, apresentou um balanço dos investimentos do governo em políticas sociais nos últimos anos. Houve forte expansão do investimento nas políticas sociais. A execução orçamentária da União para políticas sociais alcançou em 2012 quase 17% do PIB. Em 2000, atingia 13%. Nos últimos 10 anos, o montante mais que dobrou, já descontada a inflação, ou seja, dobrou em termos reais. O documento completo com o balanço das ações já realizadas pode ser acessado no site do Ministério do Planejamento.